A paixão pelo mar fez a séfora tomar coragem e se aventurar na prática do kitesurf. Eu sempre amei o mar. Então, quando eu comecei a frequentar o kumbuco, que hoje a gente pode considerar a capital mundial do kitesurf, porque ele é frequentado por diversas pessoas do mundo, começou a me chamar a atenção no esporte. Aquilo me encantou. Então, foi aí que eu decidi procurar uma escola, fazer aulas e, desde então, nunca mais parei. O kitesurf é uma modalidade aquática que faz o uso de uma pipa, juntamente com uma prancha com suporte para encaixe dos pés. Só de falar, você já percebe que é preciso muitos cuidados para praticar o esporte. Sendo assim, a recomendação de segurança é buscar uma escolinha para aprender e se divertir com tranquilidade. Aqui em Fortaleza, há várias, como essa aqui na Barra do Ceará. É fundamental que para você queira aprender e desenvolver o kitesurf, procure uma escola credenciada. E ela vai, através das aulas e do seu desenvolvimento, você vai ter a autoindependência para começar a fazer o velejo sozinho. Mas antes disso, sempre procurar a escola ou o instrutor certificado e usar os equipamentos de segurança individual, que são os EPIs. 90% do perfil dos nossos alunos são alunos que nunca tiveram contato com o kites visualmente. Então, aqui você vai ter todas as aulas, desde o início, para quem está iniciando do zero, até o seu momento de independência do kites. O curso básico da modalidade custa cerca de R$ 2.000. Tem duração de cerca de 10 horas aula e o aluno não precisa levar nada. Após as aulas, já será possível ter todas as noções para a prática do esporte. O esporte náutico tem esse poder e o kite também de transmitir essa experiência que transforma a vida das pessoas. Hoje mesmo aqui, nós temos pessoas que moravam em outros estados, conheceram o kite e mudou a rotina todinha para se adaptar ao kite. Então, o Ceará é muito referência nisso, de estar atraindo bastante gente para cá, do mundo todo e do Brasil também. Nem mesmo para atletas profissionais do kitesurf, é recomendado entrar no mar sozinho, sem apoio ou supervisão. E é aí que entra a importância de uma escolinha especializada no esporte. Quem faz, recomenda. É algo maravilhoso, um esporte incrível para quem está no Ceará de passagem ou para quem mora. Vale a pena experimentar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.